Pedem-nos para representar graficamente a função y igual a menos 2,5 cosseno de 1 terço de x no intervalo fechado de 0 a 6π, ou seja, incluindo os extremos. Então, vou esforçar-me por desenhar este gráfico o melhor possível e, para começar, vou fazer isto por partes. Vou começar com a forma mais simples da função, ou seja, apenas cosseno de x. Então, vou desenhar os eixos e, primeiro, vou representar o cosseno de x. Então, este aqui é o meu eixo dos y e quero ter algum espaço para desenhar o gráfico da função em causa à vontade. Então, vamos dizer que isto é menos 1, isto é menos 2, aqui é 1, aqui é 2. E, agora, aqui temos 2π e, depois, claro, π está mesmo aqui. Agora, deixem-me copiar isto para poder usá-lo mais tarde para representar graficamente a função em si, porque vamos fazer isto aos poucos. Então, vamos começar. Para já, como disse, vou só representar graficamente y igual a cosseno de x. Quando o x é igual a zero, e vou apenas representar no intervalo de 0 a 2π, quando o x é igual a zero, e, obviamente, é uma função periódica que continua nos sentidos negativo e positivo, então, o que é que acontece quando x é igual a zero? Qual é o valor de cosseno de x? Bem, o cosseno de zero é 1. E quando x é igual a π, qual é o cosseno de π? Bem, o cosseno de π é menos 1. E, agora, qual é o cosseno de 2π? Bem, é 1 novamente. E completamos um período, ou completamos um ciclo. Temos, agora, um ciclo completo. 2π é o período de cosseno de x. Portanto, isto aqui corresponde a um ciclo. Aqui mesmo. E poderíamos continuar, se quiséssemos. Mas o importante aqui é apenas representar graficamente este ciclo entre 0 e 2π. Agora, vamos pensar em o que é que acontece a este gráfico, quando, em vez de representar graficamente y igual a cosseno de x, deixem-me colar primeiro o referencial, e, agora, em vez de desenhar y igual a cosseno de x, vou desenhar y igual a cosseno de 1 terço de x. Bem, aqui, a única diferença entre esta função e esta, é que, agora, estou a multiplicar o x por 1 terço. O que é que isso vai alterar no gráfico? Como é que isto vai mudar o nosso gráfico por, em vez de ser 1x, ser 1 terço de x? O que é que será que vai acontecer aqui? E, agora, vou fazer a representação gráfica no intervalo maior, entre 0 e 6π. Então, deixem-me ter a certeza que tenho aqui espaço suficiente. Isto é 3π, 4π, 5π e 6π. O que é que vai acontecer a este gráfico? Bem, há muitas maneiras de pensar sobre isto. A mais fácil pode ser apenas dizer que vamos demorar mais a termos um ciclo completo, porque, se pensarmos sobre o período aqui, quanto é que é o período de cosseno de 1 terço de x? Bem, o período aqui vai ser 2π a dividir pelo valor absoluto deste coeficiente. Portanto, é o valor absoluto de 1 terço, que é apenas 1 terço. Então, o período é 2π sobre 1 terço, que é o mesmo que 2π vezes 3, ou seja, 6π, que até está coerente com o que dissemos anteriormente. Porque, seja qual for o valor de x, nós agora estamos, efetivamente, a fazer 1 terço de x. Então, agora, para termos 2π, x tem que ser 6π, para, ao ser introduzido na função e ao ser multiplicado por 1 terço, nos devolver 2π. Então, o período é agora 6π. Quando x é igual a zero, quanto é 1 terço vezes zero? É zero. E o cosseno de zero é 1. Quando x é igual a 6π, temos 6π a dividir por 3, que é 2π. E o cosseno de 2π é igual a 1. E, se quisermos valores intermédios, por exemplo, aqui fizemos x igual a π. Aqui, podemos tentar 3π. Quando x é 3π, temos cosseno de 1 terço vezes 3π, que é cosseno de π. E cosseno de π é menos 1. Então, quando x é igual a 3π, temos cosseno de 1 terço vezes 3π, que é menos 1. Então, o nosso gráfico vai ser algo como isto. Estou a esforçar-me por desenhar bem. Então, vai ser algo como isto. Então, vejam bem. Para ir de y igual a cosseno de x para y igual a cosseno de 1 terço de x, essencialmente, o que aconteceu? O gráfico da função esticou ao longo do eixo do x. Esticou por um fator de 3. Podemos ver que este período é 3 vezes mais longo, enquanto que o período aqui foi 2π. Muito bem. Já só falta apenas mais uma transformação de modo a obter a função que nos estão a pedir. Então, agora, temos apenas que, em vez de termos cosseno de 1 terço de x, temos menos 2,5 cosseno de 1 terço de x. Então, vamos tentar desenhar isto. Deixem-me colocar aqui o meu referencial, novamente. Aqui é 2π, 3π, 4π, 5π e 6π. E o nosso objetivo agora é desenhar o gráfico de y igual a... E vamos fazê-lo apenas entre 0 e 6π. Aqui. Entre 0 e 2π fizemos apenas aqui. E, obviamente, que todos estes gráficos são periódicos. Continuam assim por diante. Mas, agora, pretendemos representar graficamente y igual a menos 2,5 cosseno de 1 terço de x. Então, agora, a alteração tem a ver com estarmos a multiplicar por menos 2,5. O que vai ser... Bem, na verdade, vamos pensar sobre algumas coisas antes. Qual foi a amplitude nos dois primeiros gráficos aqui? Há duas maneiras de pensar sobre isto. Podemos dizer que a amplitude é metade da diferença entre os pontos máximo e mínimo. Em qualquer um destes casos, o mínimo é menos 1, o máximo é 1. A diferença é 2 e metade de 2 é 1. Ou podemos apenas dizer que é o valor absoluto do coeficiente aqui, que é implicitamente 1. E o valor absoluto de 1 é, mais uma vez, 1. Então, aqui, qual vai ser a amplitude desta função? Bem, a amplitude vai ser o valor absoluto do coeficiente que está a ser multiplicado à função cosseno. Assim, a amplitude, neste caso, vou fazê-lo em verde, a amplitude vai ser igual ao valor absoluto de menos 2,5, que é igual a 2,5. Assim sendo, ao multiplicar por menos 2,5, que transformação vai ocorrer neste gráfico aqui? Bem, vamos pensar sobre isso. Se estivéssemos a multiplicar por 2,5, mais 2,5, a função esticaria ao longo do eixo dos y. Cada ponto iria subir ou descer por estar a ser multiplicado por um fator de 2,5. Mas é por menos 2,5 que estamos a multiplicar cada ponto. Então, a função estica e, em seguida, é refletida em relação ao eixo dos x. Então, vamos fazer isso. Assim, quando x é zero, aqui tínhamos 1, mas agora vamos multiplicar esse valor por menos 2,5, o que significa que obtemos menos 2,5. Então, deixem-me desenhar menos 2,5 aqui. Isto é menos 2,5. Vou desenhar uma linha auxiliar, que nos pode vir a ser muito útil. Agora, quando o cosseno de 1 terço de x é zero, não importa por qual valor estamos a multiplicar. Iremos obter zero. Agora, quando o cosseno de 1 terço de x é menos 1, que ocorreu em x igual a 3π, o que é que vai acontecer agora aqui? Bem, se o cosseno de 1 terço de x é menos 1, menos 1 vezes menos 2,5 é 2,5, mais 2,5. Deixem-me desenhar aqui outra linha auxiliar em cima. Queremos 2,5, que é mesmo aqui. E quando o cosseno de 1 terço de x é igual a zero, já sabemos que obtemos zero. E, em seguida, finalmente, quando o x é 6π, o cosseno de 1 terço de x é igual a 1. Quanto vai ficar ao multiplicar-se por menos 2,5? Bem, vai ser menos 2,5. Então, vamos voltar aqui. E estamos prontos para desenhar o nosso gráfico. Vou fazê-lo nesta cor magenta, pois é a cor com que escrevi aqui a função. Parecer-se-á com isto. Assim, ficará parecido com isto. Então, reparem no que é que aconteceu. Colocando este 1 terço aqui, isso estendeu o gráfico ao longo do eixo do x e aumentou o período por um fator de 3. Em seguida, multiplicando por menos 2,5, se se multiplicasse por 2,5, seria apenas multiplicar estes valores. Mas agora é menos 2,5, um valor negativo. Portanto, não só aumenta a amplitude, como reflete o gráfico em relação ao eixo do x. Por isso é que, de facto, a amplitude aqui é 2,5. Estamos a variar 2,5 a partir da nossa posição intermédia. Ou, podíamos dizer que a diferença entre o máximo e o mínimo é 5, de modo que metade é 2,5. Mas não é apenas multiplicar este gráfico por 2,5. Se multiplicássemos os pontos deste gráfico por 2,5, vou desenhar. Ao multiplicar por 2,5, obteríamos algo assim. Mas, ao ser negativo, o valor menos 2,5, o gráfico reflete-se em relação ao eixo do x, que é o que temos aqui. Portanto, esta amplitude é 2,5, mas o gráfico é uma versão refletida deste gráfico aqui em cima. Tchau. 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 Tchau.